Olá, amigos e seguidores profissionais da área de alimentos que acompanham a Mayara. Eu vim hoje dar um recadinho pra vocês. Meu nome é Aline, eu sou nutricionista, sou formada há 11 anos. E esse final de semana foi incrível. A Mayara veio pra Belém, pra minha terrinha, e eu tive a oportunidade de participar do curso de imersão de consultoria de alimentos. Eu realizo consultoria de alimentos, desde 2014, através de uma empresa que me contrata e realizo vários tipos de contratos dentro da área de alimentos. É um freelancer. No entanto, eu procurei o curso para melhorar o meu olhar em relação ao meu negócio. Eu tenho o meu negócio próprio, e quando eu me inscrevi no curso, eu sabia que eu ia ter resultado, mas foi impressionante a mudança que teve. O meu olhar, ele mudou completamente enquanto microempreendedora. Eu jamais imaginei que num curso de consultoria de alimentos, eu estaria estudando marketing e também o autoconhecimento dos líderes, que no caso eu sou um líder, o quanto que nos conhecer, conhecer nossas dificuldades, assim como conhecer os nossos potenciais, influenciam diretamente na área de alimentos. No modo de lidar com o manipulador de alimentos, o modo de resolver problemas. E essas dinâmicas foram todas realizadas através da aula de marketing. Eu jamais imaginei ver, estudar o marketing, me conhecer profundamente. Às vezes a gente até sabe, eu já conhecia minhas dificuldades, mas a forma que foi mostrada o quanto que elas influenciam no seu trabalho é de extrema importância. Então o curso terminou no domingo, e na segunda-feira eu já fui fazer compras diferentes, eu já fiz uma lista de compras diferentes, o meu olhar já mudou. E isso foi extremamente importante para mim, eu digo principalmente como empresária, porque foi o meu objetivo trazer uma nova visão, um novo conceito para o meu empreendimento. Às vezes os nossos olhos, eles ficam viciados nos erros e passam despercebidos. E lá eu criei dinâmicas para que eu possa me corrigir e também trabalhar mais o lado humano, que é o que eu gosto da Mayara. Eu sempre trabalhei esse meu lado humano, justamente porque eu venho de uma família religiosa e aprendi a minha vida toda. Mas muitas das vezes nós somos condenados, né, por ser muito bonzinho. E na verdade o equilíbrio com o conhecimento que você tem, a boa dinâmica e a humanização do processo, ela é super importante. E você vê tudo isso no curso da Mayara, você descobre uma realidade, você descobre o seu potencial, você descobre valores e trabalhos, realização de trabalhos na área de UANs, que você não desconhece. Às vezes está ali e você realmente não consegue perceber o quanto o seu conhecimento, ele vale muito mais para o empresário. Então, falando a vocês que vale muito a pena, vocês precisam ir, vocês precisam aprender, mergulhar nesse mundo de infinidade de conhecimento, que não é só técnico, é muito mais do que isso. Eu realmente recomendo e com certeza vocês, se vocês realmente quiserem, vocês vão ter muito sucesso na vida de vocês.